E aí pessoal, hoje eu estou aqui com o Samsung Galaxy A71 e a questão aqui é, será que vale a pena comprar este aparelho para utilizar agora em 2021 e sequência? Então, mais um review e será que vale a pena? Beleza, então o Galaxy A71 foi lançado em 2019, finalzinho ali do ano, agora nesse momento um celular como esse nas lojas americanas pelo site, está custando R$ 2.232,00, na época de lançamento ele era um pouco mais barato, beleza? Beleza, esse preço sim está um pouco elevado, porque nós podemos encontrar coisas muitas vezes até melhores, né? Por menos. Agora o que me chama a atenção nesse celular seria a câmera frontal dele, que é dentro da tela, né? E sem bordas ao lado da câmera, então é a câmera dentro da tela de verdade, isso é muito bonito. E no mais nós temos o que? Um processador octa-core, que seria o que? Dois núcleos com 2.2 GHz, Kryo 470 Gold. 6 núcleos de 1.8 GHz, Kryo 470 Silver, chipset Snapdragon 730, GPU Adreno 618, 6 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento, uma tela de 6.7 polegadas na resolução 1080 x 2400 pixels. A tela dele seria Super AMOLED Plus, de 16 milhões de cores, com a proteção Gorilla Glass 3. Câmera, bom, traseira nós temos uma principal de 64 megapixels, a secundária de 5, terceira de 5 e a quarta de 12, tá? Câmeras aí excepcionais, sinceramente, possuem aí estabilização de imagem digital, autofocus, focos por toque, flash, HDR, localização e detecção facial. Filma em 4K a 30 fps ou a 1080 pixels a 60 fps. Parte de gravação nós temos os seguintes recursos, seria estabilização de vídeo, autofocagem de vídeo, slow motion de 240 frames por segundo, gravação estéreo de áudio, foto em vídeo, HDR e face detection. Sobre a câmera frontal, nós temos uma câmera frontal de 32 megapixels, que filma também em 4K, beleza? Ou em 1080 pixels a 60 fps. Conectividade, nós temos aí Wi-Fi Dual Band, todo mundo quer ter Wi-Fi Dual Band hoje nos celulares, né? Possibilidade de conectar-se a uma rede 2.4 GHz ou a uma rede de 5 GHz. Nós temos Bluetooth 5.0 com A2 DPLE. Temos uma USB tipo C 2.0. Temos o GPS na modalidade A-GPS, Clones, Beiduo e Galileo. Temos também NFC, bússola, microfone com redução de ruído, giroscópio, proximidade, acelerômetro, rádio, FM e por fim uma bateria de 4.500 mAh. Olha, pessoal, sinceramente, é um celular que chegou a me agradar muito. Eu gostei muito de ver a ficha técnica desse celular. Gostei muito de ver o design desse aparelho, porque é uma coisa muito refinada realmente. O quê? Tem uma câmera dentro da tela do celular, né? E sem bordas na câmera. A câmera é livre dentro da tela. O recorte da câmera é sensacional. Sensacional. Então, isso aí, esse design, nossa, isso me chamou a atenção mesmo. Vejam a questão do preço, né? Nós conseguiríamos, por exemplo, um M32, que seria um celular melhor no quesito bateria, tá? Por um preço bem melhor. Então, sinceramente, o A71 pode ser substituído muito facilmente pelo M32. O M32 não tem esse design incrível da câmera dentro da tela, mas, em compensação, ele é um pouco mais barato. Ele tem uma bateria maior. Então, sinceramente, hoje, se eu fosse optar pelo design, eu iria de A71. Se eu pudesse ir pelo design, não ver a bateria do M32, que seria maior, não ver o preço do M32, que seria menor, né? Eu iria, sim, no A71. Mas, se fosse considerado tudo isso, preço, bateria, né? Bateria seria o quê? Funcionalidade, né? Ter mais tempo com o celular fora da tomada. Então, sinceramente, eu iria de M32. Mas, essa é apenas a minha opinião, ok? É claro que não estou desprezando o A71. Se você tem o A71, é um super celular. Gostei muito de conhecer o celular. Um design muito bonito mesmo. E é isso aí. Então, bola pra frente. Se você tiver gostado desse vídeo, deixe o like, se inscreva aqui no canal. E até o próximo.